Música Pensando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Entrega teu caminho e confia nele E descansa no teu Senhor E vem uma maravilha que Deus Um amigo em todo momento Pois seu coração merece a paz que Ele tem Lançando Pensando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Entrega teu caminho e confia nele E descansa no teu Senhor E veja E veja a maravilha de ter Com um amigo em todo momento Pois seu coração merece a paz que Ele tem Pois seu coração merece a paz que Ele tem Você merece sim Embora você olhe a paz que Ele não merece Merece Amém Merece porque Ele que falou Verdade Que eu sou merecedor Música